Música Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim. O Lions Club é uma organização internacional que atende a necessidade das comunidades locais em todo o mundo. Aqui em Montenegro há dois clubes. Nesse primeiro bloco vamos conhecer o trabalho do Lions Club Montenegro São João. Aqui comigo no estúdio recebo o Sr. Devino Mesar, que é o presidente do Lions Club Montenegro São João, e também o Sr. Celso Stein, que é integrante e ambos fundadores do Lions aqui na cidade. Bem-vindo aqui ao programa. Vamos falar um pouco da origem do Lions. É uma organização internacional, se ouve muito falar sobre o Lions, mas o que é de fato esse clube? Bom, desde 1994, início de 1994, que eu faço parte do movimento leonístico, ou seja, sou companheiro leão desde 1994. E em 2006 se pensou em mais um clube de serviço. Como o nome já diz, é de serviço, não é clube social. Muitos dizem clube social, não, é clube de serviço mesmo. Se pensou porque Montenegro comportava, comportava e ainda comporta, pelas necessidades, enfim, cresceu a população. E um clube dedicado a um outro segmento também, eu digo em termos de associados. Então, nós temos os nossos associados, não são necessariamente casais, pessoas solteiras, viúvas. Há casos em que a mulher é associada e ele não. Então, são apenas a figura de cônjuge, assim como nós denominamos de domadora, a companheira ou esposa do companheiro leão. Essa é a expressão que eu quero utilizar. E surgiu, então, essa constatação. E, de fato, ele foi, então, criado oficialmente em 28 de junho de 2006. Em 2006. Em 2006. Quase 10 anos aí de história. Quase 10 anos. E durante um bom tempo nós éramos o clube mais novo do distrito. Eu diria assim, o distrito que vai, são os clubes que vão desde São Francisco de Paula até Salto do Jacuí, fazem parte de um distrito, de uma regional, diríamos assim. E que tem um coordenador que chama de governador. Então, surgiu assim. E vocês se integraram ao Lions, assim, de que forma realmente, como fundadores nessa ideia, por que trazer para a cidade, né, era uma demanda. Qual era o interesse de vocês mesmo em fazer parte do Lions, né? Bom, talvez quem mais possa falar, porque eu já vinha de Lions e o companheiro Divino, que foi associado, o fundador também, isto é, aqueles primeiros associados do Lions Clube Montenegro São João. É um nome que se deve, se deve à cidade, né, diga-se de passagem, que foi escolhido por causa disso. Inclusive, há uma outra denominação, Lions Clube do Leão do Montenegro. Então, o São João, o São João tem essa, vem da cidade, que antigamente foi São João. É, mas a ideia inicial, assim, de compor, o companheiro Celso, ele já fazia parte de um movimento leonístico, né? E aí veio o convite para, então, começaram a surgir nomes e um foi o meu nome, né, que, então, fizeram o convite. E eu me lembro que o meu pai também fazia parte do movimento leonístico, inclusive, hoje, nessa, no meu mandato, o pai, há 40 anos atrás, também era presidente, né, desse Lions, onde que o Celso é oriundo, né? Então, quando eu recebi esse convite, assim, foi com muita satisfação, né, de dar um prosseguimento de uma coisa que já tinha, que o meu pai já tinha feito, entende? E esse movimento leonístico, ele é grato, ele é uma coisa, assim, que te dá bastante retorno. Não retorno financeiro, mas retorno que tu se sente bem fazendo o bem, entende? Nós servimos, esse é o lema do nosso, do Lions, né? Então, ficou bem interessante, assim, o movimento. E quais são as ações que vocês realizam, assim, para a comunidade? É, até é importante, ainda falando da fundação... Claro, por favor. É, há uma... nós buscamos um norte lá na fundação do clube. É. E a tônica, o público-alvo, então, porque já tinha muito, muitos já se dedicavam, a criança... E o clube pensou no idoso, né, e essa continua sendo, hoje, assim, o alvo principal, a população idosa, né? Não somente aquelas que vivem em ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos, asilos, né? Mas também o idoso em geral. E, por isso, também conta, faz também um trabalho muito grande com cadeira de rodas, né? De regra, são pessoas idosas que necessitam. Então, tem esse movimento. Mas, perguntando-se, o que precisa fazer para fazer parte do movimento realismo? Ó, o espírito de solidariedade, fundamentalmente. Como entrar? Por convite. Então, participa, é só participando das nossas ações, né, que o convite chega lá para fazer parte. Participando dos nossos eventos, e até nós temos vários, assim, e cada vez até aumentando mais eles, até, por sinal. E o que mais falta para nós, eu diria, é tempo. Então, esse é um dos grandes óbvios, assim, uma grande restrição. É claro que se prioriza, prioriza-se sempre a família, o trabalho, e aí o movimento leonístico. Mas, esses dois primeiros já demandam muito tempo. Então, às vezes, sobra muito pouco para a terceira, que é esse serviço, o serviço voluntário. É um trabalho voluntário, mas... Voluntário, voluntário. E, é claro, como em qualquer associação, qualquer clube, né, porque nós fazemos parte, como eu já bem dito, né, de uma rede internacional. Então, vai num decrescendo. A Lions Internacional, né, que vai completar agora 100 anos, fundada por Melvin Jones, em Chicago, Estados Unidos, eram contadores, contabilistas da época, e alguns empresários que se reuniam costumeiramente, né, se reuniam costumeiramente para tratar dos seus negócios. Mas, aí, o Melvin começou, mas por que nós não podemos, nós nos reunimos, por que nós não podemos ajudar os outros? E, assim, começou esse movimento mundial. Em busca de ajuda mesmo, de auxiliar o próximo. Exato, né. Então, e cada ano, assim como troca, vamos dizer, o presidente internacional, cada clube também pega, pega, se oxigena, pega sangue novo e muda a sua diretoria. Então, e o nosso ano não é o ano civil, janeiro, dezembro, né, é julho a julho. Então, agora, na metade do ano, vai trocar. Troga a presidência. Deve trocar a presidência. E a diretoria, como todo. Como todo, com certeza. Bom, falando um pouco das ações, né, que tipo de trabalho o Lions realiza? E é um clube de serviço, né, que presta atendimento à comunidade, mas de que forma, né, que ações são essas? Bom, nós tivemos uma ação importante agora, sábado passado, que é ligada ao meio ambiente. É uma promoção que, um evento que se fez, atendendo uma solicitação. Aí, que eu digo assim, ah, é do Lions, é local. Porque se não fosse isso, bastaríamos nós fazermos uma turma de amigos, ah, nós vamos ajudar a comunidade. Não, mas tem uma organização toda. Então, esse evento foi um evento pensado com base numa solicitação de Lions, associação de Lions Internacional. Ó, em abril, faço uma campanha direcionada ao meio ambiente. E, é claro, para nós foi um prato cheio, né, com todo esse rio ao nosso lado. Mas não ficou tão difícil de fazê-lo. E até já se pensa que esse evento se torne, ao menos, anual. Até no dia, lá, até comentaram, ah, vocês podiam fazer quatro vezes por ano. É, mas não é só isso. Tem outros tantos eventos que são realizados. É, o que a gente falou lá no dia do evento, desse cair mais limpo, é que o local mais limpo não é aquele que se limpa mais, mas é aquele que não se suja, né. Então, talvez, quando nós fizemos esse evento, nós não tínhamos uma ideia quantitativa de lixo que iria ser recolhido, né. Até, para surpresa, foi muito além do que a gente imaginava, porque foram três caçambas de caminhão que a gente... Mas a ideia principal era tu ter uma conscientização, formar uma conscientização, né, do pessoal ribeirinhos e de toda a população em si, né, que precisa do rio para sustento, né, precisa do rio para sobrevivência. Então, o ponto principal é conscientização. Então, se tu faz um movimento, tu tem uma quantidade de resíduos e tu cria uma conscientização, tu atinge os teus objetivos, né. E eu acho que esse foi bem atingido. É uma pena nós termos recolhido tanto. É, eu acho que foi, infelizmente, né. Com certeza. E aí, como é que foi a participação da comunidade, né, porque era um evento aberto, né, que a comunidade poderia participar. E como é que foi essa participação? Bom, nós já falamos aí antes do número de associados, né, mas nós totalizamos mais de 100 pessoas envolvidas nisso. Então, além, nem todos os integrantes do clube também puderam se fazer presentes, porque também sábado tem vários ligados à área do comércio, né, não puderam participar. Mas foram mais de 100 pessoas que se envolveram, de pessoas que caminharam conosco pelas margens, vamos dizer, catando resíduos, né, recolhendo. E outros que se fizeram presentes na água do rio Caí. Então, vários amigos nossos atenderam o chamamento, vieram com lanchas, com jet skis, com caiaques, né, até de cidade de Ápia, né, vieram também ajudar. Então, foi, isso, de fato, nos surpreendeu, assim, que o convite foi bem aceito, né, bem assimilado e o pessoal realmente entendeu da importância. E o Lion já tem algum outro evento, alguma outra ação aí programada ainda? Bastante para esse ano. É, nós temos, até o ano passado, nós tínhamos três eventos, né, que seria o Galeto do Trabalhador, que esse é o nosso próximo evento, né, dia 1º de maio. Então, onde que a gente faz meio galeto, com pão e maionese, pão e salada, e é servido na igreja evangélica lá, né. E esse é o principal. Agora, estamos todos norteados para esse próximo evento, né, que é um evento já tradicional, nono, nona edição, né, nona edição. Então, pode ver que é uma edição, em média, de 2.500, meio galeto. Então, a gente começa a trabalhar numa noite anterior, né, começando a fazer essa... É bem pegado. É, mas é que mais une, assim, o grupo, né, porque precisa de uma dedicação, uma integração, porque é, precisa, porque dá bastante serviço, né, esse é o nosso próximo evento que nós estamos agora. É, ali tem outros já tradicionais, né, que é o Reviver Anos 80, que vai ser no dia 11 de julho, né, ele também é anual, e é também um evento que acompanha o clube, isso aí, desde o início, né, vem sendo feito também na sua nona edição. E um outro, já foram quatro edições também, que é a Noite dos Chefs, que a gente realiza em parceria com o Grêmio Máutico União e o União CUCS, né, de Porto Alegre. Esses três eventos, na verdade, são os eventos nos quais o clube angaria recursos, né, o que não quer dizer que não tenha outros, como esse aí agora, do meio ambiente. E também, pela primeira vez, nós lançamos um outro projeto agora. Um desafio. É, é, o do aluno nota 10. É, o aluno nota 10. Nós adotamos um colégio, uma escola de ensino fundamental de Montenegro, né, a escola 5 de maio, né, e o clube vai querer incentivar os alunos. Então, os cinco melhores colocados no ano, né, no ano, serão contemplados com premiação, assim como o professor regente, né, do aluno nota 10, e a própria escola também é contemplada de acordo com as suas necessidades. Então, essa premiação vai ser no final do ano. Mas, já durante o ano, toda a gente vai acompanhando o crescimento dessas alunas aí, vamos dizer assim, para que, não é uma forma de recompensa, mas uma forma de estímulo. Tem incentivo, né. Inclusive, em termos de frequência, ele sabe que esse caprichar é capaz de ganhar um bom prêmio, né. Então, esse é um outro que também está em andamento. Um projeto que pretende se tornar perene, né, todo ano, assim como esse do meio ambiente agora. E também, falando no projeto, temos da Associação Menino Jesus de Praga, né, Milton? É, nós estamos num projeto lá, um investimento de 50 mil reais, que nós estamos a metade... Também está em andamento, né. A metade da meta já foi cumprida, a primeira etapa, e agora nós vamos à segunda etapa, que é complementando esse projeto de melhorias, enfim. É, toda essa verba que vocês zangariam nessas ações, são reinvestidas na comunidade mesmo, né? Sim, todos, tudo que entra nesses eventos, por exemplo, todos eles têm custo, até o próprio agora da campanha ambiental do rio Caí, é mais limpo, né. Nós esquecemos de dizer também que, e isso tem custo, né, que foram largados ao rio mil e quinhentos alevinos de Piavas, né, já com um tamanho razoável, né, já com um tamanho razoável em diversos pontos durante a atividade em si. Quer dizer, foram espalhados nesse trecho aí, que nós percorremos, que foi desde Porto Pereira até a reta dos CREF. Então, foi bem extenso. Então, só para a gente terminar aí também, o nosso tempo já está chegando ao fim, né, queria que vocês convidassem também as pessoas para participarem dessas ações, para conhecer o trabalho do Lions, quem sabe se tornar também um membro do Lions. O Clube Oxigênio, a gente já conversou, as vidas mudam, né, então entram e saem, né, é normal que isto ocorra, né, embora nós façamos parte desde 2006 do Lions São João. Mas, eu diria assim, aquela pessoa que, de fato, dispõe de um espírito de solidariedade e pode dedicar um pouquinho de tempo, né, ela recebe o convite. Basta fazer parte dos nossos eventos, atender os nossos convites, né, como esse aí que a gente já está convidando, que agora é para o dia 1º de maio. É invariavelmente no dia 1º de maio. Esse ano até vai dar um feriadão, mas não interessa. 1º de maio, 1º de maio, é nesse dia que é feito o galeto do trabalhador, né, que nasceu, nasceu por causa do dia 1º. A tônica do evento, claro, que é muito, tem uma venda que a gente chama de varejo, mas o grosso, muito dessa venda do galeto, a gente chega no empresário, diz, olha, apresentei a teu funcionário no dia 1º, quantos, né, quantos cartões e no dia. Então, esses agraciados vão lá e retiram. Então, já fica esse convite para o dia 1º. Os cartões estão girando por aí, né, estão com, tem alguns pontos-chave que dispõem de, como na creche Pino de Gente, lojas Colombo, Doc House, Cabral Tintas, são locais onde tem um associado, né, do clube. Então, é só se dirigir a esses pontos aí e adquirê-los. Perfeito. Acrescentar alguma coisa, hein? Pedimos, então, novamente, para que o povo contribua e aceite mais esse convite do Lions Club Montenegro São João. Então, que prestigie, no dia 1º de maio, a partir das 11 horas, serão, será feita as entregas do meio frango na igreja evangélica. Então, está feito o convite para a comunidade toda. E para o dia 11 de julho, que é o Reviver nos 80, a gente volta aqui. Com certeza, a gente fala ainda novamente desse evento. Muito obrigada, Sr. Celso, Sr. Divino, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente conheceu o trabalho aí do Lions São João. Nós agradecemos a disponibilização deste canal de comunicação com a comunidade montenegro, que é o alvo da nossa atividade. Muito obrigada. Não é bem assim, vai para um breve intervalo, a gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho